Fala aí galera, como é que tá? Tudo de boa, tudo firmeza, tudo em ordem, tudo em cima. Espero que sim. Nesse vídeo eu vou falar sobre quanto tempo é necessário para você aprender o idioma e o que você tem que levar em consideração para saber disso. Quando eu escuto alguma pessoa perguntando sobre isso, a primeira coisa que eu penso é qual é o idioma nativo dessa pessoa? Então se você fala espanhol, se você fala francês ou se você fala italiano como idioma nativo, é claro que vai facilitar o processo de aprendizagem, porque esses idiomas são derivados do latim e claro, tem muitas semelhanças com o português. Então vai facilitar a sua vida. A outra coisa também é se você já sabe outro idioma. O fato de você saber outro idioma facilita para que você aprenda outros e outros idiomas. E por quê? Quando você começa a aprender o idioma, você fica muito fechado, você fica relacionando tudo com o seu idioma nativo. Até chegar a um ponto que você se dá conta, como caramba, ou seja, eu tenho que aprender o idioma como tal, como as pessoas falam, eu tenho que esquecer o meu idioma nativo. Eu não posso estar pensando, ah, porque em português fala assim, e se em espanhol fala tal coisa, eu não entendo, porque em espanhol a gente fala tal coisa. E eu falo, esqueça espanhol, tchau espanhol. Você está aprendendo português e você tem que levar isso em consideração. Se você já aprendeu algum outro idioma antes do português, fora o seu idioma nativo, é claro que isso vai facilitar o processo, porque você não vai ficar relacionando com o espanhol, porque você já sabe o que é aprender o idioma. Você sabe que aprender o idioma se trata de ser flexível. Você tem que entender as coisas em vários contextos diferentes. E é tão interessante que até mesmo no Brasil, tem palavras que se escrevem da mesma forma e se pronuncia de forma diferente. Se escreve da mesma forma, exatamente a mesma coisa, mas a pronúncia é outra. Então você fica, caramba, entenda do jeito que é. É assim que se fala e é assim, você fala dessa forma e tchau. Claro que eu não posso deixar de mencionar uma coisa muito importante, que é o tempo que você tem. Qual é o tempo que você tem para se dedicar a esse idioma? Porque se você falar, eu quero aprender português em 3 meses, mas eu vou me dedicar meia hora por dia, 20 minutos por dia. Cara, isso não é nada. Eu sempre recomendo o mínimo, mínimo, uma hora por dia. E tem que ser uma hora bem investida. Não é uma hora escutando música, ok? É uma hora lendo ou escutando entrevista, vendo algum vídeo, prestando atenção, fazendo anotações. Porque, cara, eu já conheci muitas pessoas que moram no Brasil, mas durante o dia não tem contato com brasileiros. Isso acontece muitas vezes. Pessoas que mandam mensagem para mim e falam, Felipe, eu moro no Brasil, mas eu não saio muito, eu não converso com as pessoas. Você tem que sair. Qual é a diferença de você estar no seu país nativo, e você está no seu país, você fala, ah não, eu vou para o Brasil porque lá eu vou aprender português. Aí você viaja para o Brasil, chega no país e não sai de casa. Ou seja, cara, uma sala é a mesma, essa sala que eu estou aqui na Colômbia poderia ser no Brasil. Não muda nada. Se eu não saio, se eu não me exponho, eu não vou ver a diferença, entende? Então eu poderia estar no Brasil aqui, entende? Ou seja, é uma sala, nada mais. Então você tem que se expor, você tem que sair. Então eu sempre falo, mínimo, uma hora, mínimo, é tipo, seja literalmente, pelo menos uma hora por dia, porque senão você não vai aprender rápido. Claro também que não adianta fazer tudo isso se você faz durante uma semana, ok? Já mencionei em outro vídeo também, eu fiz uma playlist com vários vídeos, com dicas de como aprender mais rápido qualquer idioma. Se aplica o português, se aplica a outros idiomas também, pode clicar aí no link que eu vou deixar, para você acessar e você aprender algumas recomendações, você ver algumas recomendações e colocar em prática. Uma coisa que eu sempre falo é que você tem que ter a disciplina primeiramente, ok? Mais importante que a motivação. Primeiro disciplina, motivação e autoconfiança, ok? Principalmente autoconfiança também, que tem pessoas que não sabem, que são capazes de aprender o idioma. Pensa que é muito difícil, porque já teve uma experiência anterior, que foi muito ruim. Ah, eu não sou boa para os idiomas, eu não consigo aprender, eu tentei aprender inglês, mas isso não é para mim, isso não é para mim. Se você não aprendeu com a metodologia correta, cara, você vai odiar, ou seja, sempre... Eu lembro que no colégio, eu odiava matemática, mas quando eu tinha um professor que era bom e ensinava bacana, eu adorava matemática. Então a matemática como tal, não era o problema. O problema era a maneira que a matemática estava sendo transmitida para mim. É totalmente diferente. A mesma coisa acontece com o idioma. O quarto ponto, que é o último, seria pessoas para praticar. Você tem pessoas para praticar? Você tem contato com brasileiros? Você tem amigos que falam português? Se você escuta 10 horas de português por dia, se você entende tudo, se você escreve tudo, mas se você não vocaliza, se você não fala com as pessoas do Brasil, você não vai aprender. Você não se aprende a cantar escutando. Você tem que escutar e cantar. E para você cantar, você tem que escutar várias vezes. Então quer aprender a cantar uma música? Você escuta várias vezes a música e depois você começa a repetir e você aprende. O idioma é a mesma coisa. Você escuta várias vezes e você tem que repetir, 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 repetir. Até chegar um ponto que você vai estar falando bem. Então a prática é crucial e eu sempre estou batendo em cima dessa tecla. Galera, pratique. Sempre envia um e-mail para o pessoal. Olha esse vídeo, olha isso aqui, olha tal coisa. Porque é muito triste quando você vê uma pessoa, ou seja, já aconteceu comigo também, isso. Ou seja, de começar a aprender o idioma, passar um tempo se dedicando, seis meses, um ano aprendendo o idioma, aprendendo como se dedicando ali, como pouco tempo por semana e depois passar muito tempo sem praticar e você simplesmente esquecer tudo, você perder tudo. Ou seja, eu sempre uso também o exemplo da academia. A academia não é uma coisa, fazer exercício, não é uma coisa que você vai durante três meses e você falta três meses. Eu vou três meses, falto três meses. Não. Uma vez que você começa, você não pode parar. O idioma é a mesma coisa. Até o seu idioma nativo. Se você parar de falar seu idioma nativo durante seis meses, sem falar com ninguém, eu tenho certeza que você vai esquecer de várias palavras, ok? E vai mudar a forma que você fala o seu idioma nativo. Então a prática é crucial. Volto a dizer, sem prática não existe perfeição. Quando você encontrar uma pessoa que fala português muito bem, cara, parabéns, porque isso aí é muita dedicação. Por favor, não diga que essa pessoa, ah, é porque você tem facilidade para aprender. Não é que tem facilidade para aprender, é porque o cara está ali praticando todos os dias. Cara, isso tira o mérito das pessoas muitas vezes. Quando você aprende o idioma, você se dedica e tudo mais, você está ali ralando, dando duro para aprender o idioma, aí chega alguém e fala, ah, você tem facilidade para aprender. Aí o cara, facilidade. Aham, beleza. Horas e mais horas me dedicando a aprender esse idioma e vem o outro e fala que você tem facilidade para aprender. Ou seja, você tem facilidade porque você pratica. Então, claro, isso se torna mais fácil. Se você está praticando todos os dias, é claro que você vai aprender mais facilmente. É como qualquer outra coisa que você pratica. Violão, qualquer coisa, galera. Se você não pratica, você se esquece. Então, concluindo aqui, não existe um tempo para aprender o idioma, ok? O idioma é uma coisa que você não para de aprender nunca. Nunca na vida você vai parar de aprender o idioma. Você não vai chegar ao ponto de falar, ok, eu já aprendi tal idioma, agora eu não preciso praticar. Você pode ter alcançado um nível de comunicação nesse idioma e não precise se dedicar tanto todos os dias a esse idioma. Mas aprender completamente nunca, nem o seu idioma nativo. Então, fica aí esse vídeo para que vocês pensem, ok? Tudo vai depender de vocês. Se você pratica muito, você aprende rápido. Se você quer fazer mais em menos tempo, você tem que buscar um método, um meio para fazer isso. Se uma pessoa levou seis meses, um ano para aprender o idioma, você pode aprender na metade do tempo. Você só tem que mudar a forma que você está aprendendo. Se essa pessoa se dedicou uma hora por dia, você vai lá e se dedica duas horas por dia. Mas se dedicar, bem dedicado, entende? Não é simplesmente deixar tocando qualquer coisa e não prestar atenção e depois falar que você vai aprender. Assim não funciona. Esse vídeo serve para qualquer pessoa para aprender qualquer idioma, ok? Não somente português. São princípios que você vai utilizar para aprender o idioma. Então, passe esse vídeo para seus amigos do Brasil ou se você é do Brasil e está vendo esse vídeo, passe esse vídeo para outras pessoas que sabem português também, que estão aprendendo, porque vai ser de grande ajuda, ok? Eu vou deixar outra vez aqui o link para você acessar outros vídeos que eu tenho, dando recomendações para que você aprenda qualquer idioma de forma mais rápida, beleza? E se divertindo, claro, sem a metodologia tradicional que você cansa, que você fica entediado, ok? Então até o próximo vídeo. Um abração, brigadão por ficar até o final, ok? Isso mostra que você está comprometido em aprender mais. Até a próxima, tchau, tchau!